Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Qualidade de vida se dá em várias áreas do nosso cotidiano. Em casa, na rua, na alimentação, no trabalho. E para estimular isso, alunos de fisioterapia da Universidade Tiradentes desenvolvem exercícios com os funcionários do Centro de Saúde. Parece uma brincadeira, mas na realidade é cuidado com a saúde. Os alunos que cursam o oitavo período de fisioterapia na UNIT colocam em prática o conteúdo aprendido em sala de aula. Toda semana, os funcionários aprendem exercícios de ginástica laboral para evitar lesões durante as atividades desenvolvidas. É muito bom a gente chegar aqui com, às vezes, diagnósticos aparentemente meio que improváveis de uma possível reabilitação. E quando a gente faz determinado tipo de trabalho, ou de alongamento, ou de fortalecimento, a gente vê um resultado satisfatório. A ideia veio do professor Lucas Rego, que sentiu a necessidade de aliviar as dores causadas pela má postura e movimentos repetitivos, como no uso de um computador, por exemplo. Ele diz que de forma lúdica é possível fazer exercícios adequados e evitar lesões. Esses alunos são pré-formandos, né? Então, na vida lá fora, eles vão poder fazer essas atividades em indústrias, em fábricas, em supermercados. Então, ele já está agindo aqui na prática com o que ele vai usar lá fora depois que se formar. Os exercícios de ginástica laboral são aplicados duas vezes por semana com funcionários do Centro de Fisioterapia da UNIT. Quem participa garante, o dia a dia no trabalho melhorou bastante. O projeto teve início este semestre e Luciano Silva, que trabalha há três anos no centro, fala como essa brincadeira ajudou no desenvolvimento de tarefas. Melhorou a nossa postura de pegar os pacientes, melhorou a maneira que a gente vai pegar o paciente no transporte da maca para a cadeira de roda, no transporte da maca para o tatame, a postura de a gente trabalhar. Jussara Santos diz que no setor de recepção onde trabalha, a má postura causava reclamações diárias. Hoje, se sente bem melhor. A nossa queixa sempre, de todos os tempos de trabalho, é que nós trabalhamos muito num setor em que é necessário que a gente tenha um apoio tanto da parte estética como do horário de trabalho mesmo, algum horário que a gente possa parar um pouco para dar uma relaxada. E o bairro industrial vai contar com um centro de esportes. Um espaço ocioso transformado em complexo esportivo, localizado no bairro industrial. Este é o projeto Vida Alegre do governo de Sergipe, através da Secretaria de Esporte e Lazer. Uma obra situada embaixo da ponte Aracaju Barra dos Coqueiros, que o objetivo é difundir o esporte para comunidades periféricas no estado de Sergipe. O projeto Vida Alegre é um projeto de inclusão social que vai estar levando o esporte para aquela comunidade ali do bairro industrial. Nós estamos agora fazendo a inauguração no mês de abril de um complexo esportivo, onde vamos lá estar atendendo mais de 500 crianças e adolescentes com mais de 10 modalidades esportivas. Ou seja, nós vamos ocupar todo o tempo ali do complexo com muito esporte para toda aquela garotada ali do bairro industrial. A escolha do nome do complexo esportivo, ideia do próprio governador Marcelo Deda, homenageia Dona Finha, uma figura folclórica do futebol sergipano. Dona Finha, que é filha lá da cidade de Tobias Barreto, chegou aqui em Aracaju muito cedo e já aos 13 anos de idade começou as atividades no trabalho ali na FAPA Confiança. Então, ela já era, desde aquela época, da década de 40, já era um torcedor a símbolo, acompanhando o basquetebol, chegou a praticar algumas vezes o basquetebol feminino na FAPA Confiança e foi na década de 70, 80, 90, uma grande representação do time de futebol de confiança. Outra proposta do projeto Vida Alegre é perpetuar a história do esporte sergipano com a criação do Museu Esportivo no bairro industrial. Surgiu essa importância de fazer realmente esse resgate de toda essa história do esporte aqui no bairro, para que as novas gerações e as futuras gerações conheçam essa história tão gloriosa do esporte aqui no bairro. Essa edição do NITO Notícias termina agora. A gente volta segunda. Uma boa tarde. Uma boa tarde.